Quando os senadores de um partido querem adiar ou mesmo impedir uma votação, o líder pode declarar obstrução. Nesse caso, apesar de estarem em plenário ou nas comissões, os parlamentares desse partido não podem ser contados para efeito de quórum. É como se não estivessem presentes. Uma obstrução pode adiar uma votação por algumas horas e até mesmo por dias.